E aí pessoal, tudo bem com vocês? Procurando uma receitinha de como aprender a fazer arroz integral na panela de pressão? Sim, é possível fazer e de uma forma prática, fácil e muito deliciosa essa receita. Se você já gostou, está tentando manter sua saúde em dia, não esquece de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho para receber notificações de mais receitinhas deliciosas como essa. E não esquece também do meu joinha. Bom, vamos para os ingredientes? Pessoal, para a nossa super receitinha de hoje de como fazer arroz integral na panela de pressão, nós utilizaremos uma xícara de arroz integral, meia cebola picadinha, dois dentes de alho que nós vamos amassar, temperos secos de sua preferência, que eu tenho orégano e chimichurri, você pode estar usando ervas finas, aquele que você mais gostar. Também utilizarei um tabletinho de caldo de legumes zero sal, pode ser caldo de frango ou caldo de carne, de preferência zero sal, que é mais saudável, um pouquinho de sal, uma xícara de cenoura ralada, uma xícara de vagem picadinha. Nós utilizaremos também aqui meio pimentão picado, tá? Utilizaremos também duas xícaras e meia de água. Então, duas pimentas de cheiro, tá? Se você não conhece a pimenta de cheiro, na sua região não é utilizada, ela é uma pimenta que confere apenas cheiro, tá? Sabor e ela não é ardida, mas é opcional. Você pode utilizar e deve também um fio de azeite. Bom, pessoal, de todos esses ingredientes da nossa receitinha de hoje, a estrela da vez é o arroz integral. Pessoal, já estou aqui com a minha panela de pressão, vou estar colocando um pouquinho de azeite, tá? Aproximadamente uma colher de sopa, você vai calcular aí a quantidade de azeite que você costuma usar. Aí você pode já colocar todos os ingredientes de uma vez, mas eu vou fazer aquela refoga básica com o nosso dente de alho. O meu eu coloquei um pouquinho de sal, tá? Quantidade pouca de sal. E aí eu vou colocar aqui, eu dei uma amassadinha nele, como de costume. E aí você vai fazer aquela refoga que você já está acostumado a fazer para preparar o arroz, tá? Vamos deixar aqui esquentar até que esse alho comece a soltar os princípios ativos. Eu não gosto de deixar ele ficar marrom, muito dourado não, tá? Porque aí interfere na qualidade, na cor do arroz. Pessoal, nesse momento, ó, que você já está ouvindo aqui o barulhinho do alho esquentando, tá? Nós vamos dar aqui uma mexidinha e nós vamos estar utilizando também a cebola. se você tiver com muita pressa, porque esse arroz se faz muito rápido, mas se você tiver com muita pressa, você pode pular essa etapa, tá? De refogar. Mas eu te garanto que aqui você vai conferir mais sabor, né? Para o arroz. Essa refoga aqui, ela confere realmente sabor para a nossa comidinha, né? Forma clássica de temperar. Aí você vai aqui, ó, minha cebola tá unidinha, mas tá bem picada. E aí você vai também fazer a refoga da cebola. E nesse momento, você já fez a refoga da cebola, você vai acrescentar o arroz. O arroz integral não é necessário você estar refogando, refogando ele com um arroz branco, porque o objetivo não é deixar soltinho, porque na verdade ele já vai ficar um arroz bem soltinho, um arroz integral bem soltinho, né? O arroz, ele vai ser colocado aqui e só apenas misturado rapidamente com esse tempero, tá? Nós não vamos ter aquela preocupação de estar refogando várias vezes, não. Aí nós vamos estar colocando a água, tá, pessoal? O arroz, ele ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, reduz também o colesterol, ajuda na prevenção da obesidade e ele também ajuda a controlar o nosso metabolismo e tem bem mais fibras do que o arroz branco. Por isso, ele é hoje nossa estrela da voz. Depois que você fizer isso, você acrescentou água aqui, aí você já vai acrescentar também os legumes, tá? Cenoura. Caso você queira substituir os legumes, você pode ficar à vontade. Pode estar colocando qualquer outro da sua preferência, né? Milho verde e assim por diante. Caso você não goste, ah, eu não gosto de pimentão, mas eu não quero deixar de fazer o arroz, então não deixa. Mas aqui ele vai ficar deliciosamente colorido. E caso você queira fazer o arroz simples, aí você vai fazer somente o arroz, né? Sem os legumes. Deixar na panelinha de pressão, vai ficar maravilhoso. Muita gente não come o arroz integral porque diz que ele é um arroz que não tem sabor, que é duro, é ruim, mas porque na verdade não sabe preparar o arroz integral, né? O arroz integral tem que ter uns cuidadinhos especiais com ele em relação à questão de quantidade de água e ao modo de preparo. Então aqui eu coloquei todos os temperos, coloquei o temperinho seco também. Aí, ó, observa que mesmo colocando os legumes, o nosso arroz está bem imerso aqui naquela quantidade de água, tá? E aí agora nós vamos colocar os demais temperinhos, né? Pessoal, aqui agora, como eu disse pra vocês, dando continuidade à nossa receitinha, eu cortei a pimentinha de cheiro em quatro pedaços. Vou estar utilizando elas quase inteiras, né? Não toda picadinha. Se você quiser, você pode picar também, assim como o pimentão e a cebola. E vou estar utilizando aqui o caldo. Nós não dissolvemos. Se você quiser, você pode estar dissolvendo ele na água e você utiliza água fria, tá? Pra arroz integral não é bom água quente, não. Você deixa esfriar e depois utiliza aqui. Mas assim, conforme a gente for mexendo o arroz, porque ele vai cozinhar por etapas. E aí você vai acabar dissolvendo naturalmente aqui o caldo de legumes. Eu já acrescentei sal no alho, tá, pessoal? Mas aí eu vou colocar mais um pouquinho de sal, bem pouquinho, só pra garantir que vai realmente realçar o sabor aqui dos legumes, tá? Aí nós vamos agora, nesse momento, tampar a nossa panela. A questão do cozimento do arroz integral. Você vai tampar a panela, tá? Esperar aqui que ela pegue pressão. Deixar contando mais ou menos, assim, de 5 em 5 o seu arroz. Se ele tiver ainda durinho e precisar de mais um pouquinho de água, você acrescenta mais um pouquinho, né? Porque eu dei a medida de 2 xícaras e meia, mas pode ir até umas 3 xícaras aproximadamente de água. Depende da marca do seu arroz, depende da quantidade de água que tem nos seus legumes. Aí, depois que passar esses 5 minutinhos, eu mostro pra vocês como é que tá o meu. E aí, nós vamos continuar deixando ele por mais algum tempinho, tá? Falando nisso, se você já está gostando do meu vídeo, não esquece de comentar pra mim. Comenta pra dar interação no meu canal. Comenta aí. Hashtag como fazer arroz integral na panela de pressão. Depois de retirar aqui a pressão da panela, nós vamos abrir e vamos verificar como que está o arroz, tá? Aqui, ó. O meu já tá com o cozimento ainda em andamento. Ele ainda tem água. E agora nós vamos verificar aqui o arroz, tá? Os legumes, eles cozinham bem mais rápido. Ó, o meu já tá quebrando, mas ainda está durinho. Aí, fica ao seu critério, tá? Acrescentar mais um pouquinho de água ou deixar em fogo mais baixo até que ele fique totalmente cozido. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que ele ainda tem água. Bom, eu vou colocar mais um pouquinho de água, tá? Uns dois dedinhos de água. Vou tampar a panela e vou deixar ele por mais 5 minutinhos até ele completar o cozimento. E já, já eu mostro pra vocês como que ficou maravilhosa essa nossa receitinha de arroz integral na panela de pressão. Pessoal, agora eu já desliguei a pressão e o arroz já está cozido, tá vendo? Aqui, ó, ele já está cozido. Já provei. Ele já está macio. Algumas pessoas deixam o arroz integral cozinhar até ele abrir e fica parecendo uma couve-flor. E eu não gosto porque eu acho que ele perde até em sabor. O meu ainda tem algum pouquinho de umidade. O que que eu vou fazer? Eu não vou mais utilizar a pressão para que ele não queime. Do jeito que ele está aqui, eu vou abaixar o fogo, tá? Para ele completar esse cozimento e vai ficar secando esse restante de umidade. Vou acertar aqui a minha panela. Vou tampar aqui a minha panela, deixando ela um pouquinho entreaberta para sair um vaporzinho. E aí, pessoal, gostaram da nossa deliciosa receitinha de hoje? Se gostou, não esquece do meu like e também de compartilhar com um amigo essa deliciosa receitinha de hoje para estar mantendo a nossa sal no dia em dia. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, comenta aí para mim. Hashtag como fazer arroz integral na panela de pressão. Me siga também no Instagram, lá eu sou Jussara Deoli. Até a próxima receita!